O que é o João Doria? Restringe o seu medo a você. Não faça isso com as pessoas. Igual a mim, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que têm diabetes que fizeram cirurgia. As pessoas, na verdade, fazem isso por necessidade. E fazem isso da maneira mais digna, sem humilhar as pessoas. Quando você humilha as pessoas e fala assim, você demonstra todo o seu caráter. A forma como você acha com as pessoas mais pobres, tentando fazer isso com todo mundo. Comigo você não faz.